Sandro Silva vai passando, ele prefere mais atrás o Keynison, tirou o adversário só no toque Clayton Xavier tentou com o armeiro, chegou se arrasando as águas e o Clayton Xavier tocou o Keynison, a batida GOOOOOOOL do Palmeiras Já virou rotina, é sempre ele, Keynison Uma arrancada de Clayton Xavier, armeiro, Keynison ali pela esquerda Ele dominou, teve calma e soltou a bola lá pro canto esquerdo A marca dos 15 minutos, é o K9, Keynison, Palmeiras 1, Noroeste 0, Maurício Noriega Esse time do Palmeiras é muito rápido de reação, veloz com a bola nos pés, veloz sem a bola E isso ficou provado nesse momento em que recupera o Clayton Xavier, quando o Noroeste tentava sair, já desarrumada a defesa O Palmeiras insiste, Diego Souza Fala curtinho ali pro Clayton Xavier Aí pro Capixaba Tentou um passe mais à frente, Sandro Silva Recebeu, olha lá pro meio, vem cruzamento, Keynison Gol do Palmeiras Keynison Mais metade do gol pode dar pro cruzamento milimétrico do Sandro Silva A bola veio na cabeça do K9 E aí ele ajeitou com a categoria de sempre O Palmeiras amplia 20 minutos, duas vezes Keynison Palmeiras 2 a 0, Maurício Noriega A gente percebe quando o centroavante é diferenciado, é acima da média Pela movimentação que ele faz A leitura que o Keynison faz antes do cruzamento do Sandro Silva Ele já dá essa opção do cruzamento pro Sandro Silva Ele se posiciona muito mais rápido do que a defesa do Noroeste